Tem que chumbar, disparado e não cai. Oi, Gabriel. Ai, já dei uma chafrada aqui. E aí, Gabriel, beleza? Eu não sei jogar isso. Opa, mata aí, Gabriel. Você tem que botar o botão direito que você lança um tirinho. Eu tô muito lagado. Não tem como eu jogar isso. Mano, eu tô muito ruim de mira. Não, quase, 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 quase. Você morreu por um tomado, Gabriel. Eu faço um short aqui. Mano, eu sou tão ruim que não tá nem aí. Você mata ninguém. Ninguém. Eu tô em quarto. A Bia tá em primeiro. Oi, Bia. Caraca, a Bia me matou. A Bia também me matou. Mano, eu matei três agora. Eu passei do Gabriel. Tô em terceiro. Ai, morri. Ai, morri. O cara, podia quando você matar, rever... Aqui. Matei dois. Double kill. Eita. Rafael. Olha pra trás. Essa morreu já. E aí, Gabriel? Ninja Magma fez um double kill. E a Bia, matei a Bia. Falou, Gabriel. Ah, morri por aqui. Ela não foi pra Bia. E aí, Matheus? Falou, Matheus. Não foi pra você. Eu morri. Foi sim. Olha ali. Ninja Magma foi morto por Bia. Aqui, dois, três. Eu tinha... Cara, eu fui... Eu vou kill até, cara. Cara, olha o placar ali. Placamente. 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 Ah, não. Eu quase matei a Bia. Eu morri por Bia. Eu já matei. Eu também já matei. Eita. Double kill. Falou, Bia. Foi bom. Falou, Matheus. Nossa. Se eu não tivesse lagado, eu me mataria. Mano, eu tava atrás de você o tempo todo. Eu tava te seguindo. E... Nossa. Eu terminei na... Olha o placar da Bia. Aham. A Bia... Ah, tá. A Bia matou 29. Eu matei 17. Nossa Senhora. Olha aqui. Ela tá no mesmo lado que eu, a Bia. É VIP mesmo. Oi, Bia. Entra no mesmo. Um. Vamos ver aí de novo? Aham. Um.